Olá pessoal, estamos aqui na Cinco novamente, para divulgar hoje dois produtos da linha Street, ou seja, moto de rua para vocês. Quem já conhece as capas de banco da Cinco, que está no mercado aí há muito tempo, hoje nós estamos lançando a nossa capa de banco personalizada. A personalização vai na lateral, o cliente pode fazer o que quiser, o desenho que quiser ou como que. Vou mostrar dois exemplos para vocês, essa é uma outra capa, onde também foi personalizada, lembrando que era de um cliente, então não era um banco novo, e nós fizemos todo esse grafismo nele e já está pronto para vir buscar o material. E agora nós temos essa outra novidade, aonde você pode personalizar ela inteira. um material antiderrapante, onde você pode colocar as cores que você quiser, o nome de empresa, o nome do teu grupo. Essa é mais uma opção que a Cinco dá para você. E esse aqui é mais um lançamento nosso, mais uma capa de banco. Essas são cores sólidas, então a gente está trabalhando com a cor vermelha, preta, amarela, azul, verde, independente da cor. Tem essa vermelha para mostrar para vocês e essa amarela que é de um cliente, que vai vir retirar. Escolha a tua cor, traga a tua ideia aqui na Cinco, nosso site vai aparecer aqui embaixo, entre em contato com um dos nossos vendedores e venha aqui desenvolver a tua ideia e colocar ela no banco da sua motocicleta. que é a capa totalmente personalizada, onde você pode não pôr o nome do teu grupo, o nome da tua empresa, o nome da tua família e tua namorada. Fodeu. namorada. caralho, nega.